Olá, seja bem-vindo ao canal Estúdio Web Chaves, eu sou o Tom Chaves e nessa videoaula estaremos dando dicas de como tocar a música Santo do Fernandinho. Na introdução feita pelo teclado, baseado na escala de Dó sustenido menor, que é relativa de Mi maior, as notas são Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá, Sol sustenido, Lá, Si e Dó sustenido. Essas são as notas da escala. Então a introdução é feita somente com a mão direita, e essas são as notas. Mais devagar. São feitas duas vezes o teclado sozinho. Na terceira vez, entra a guitarra, porém continua fazendo apenas com a mão direita. Na quarta vez, faz oitavado, ou seja, tudo que você fizer de um lado, você faz do outro. Você pode fazer só com a mão direita, ou se tiver dificuldade, com a mão esquerda. Depois que entrar cantando, você vai fazer também a base com a mão esquerda. Você vai fazer em Dó sustenido. Quando cair aqui em Lá, você vai cair em Lá também, com a mão esquerda. Aqui em Fá sustenido, você vem para Fá sustenido. E quando cair em Dó sustenido, você cai em Dó sustenido. Essa introdução é feita durante várias etapas da música. Na primeira parte, você não precisa fazê-la toda. Você vai fazer só o início. Aí na parte do Cordeiro e Leão, você entra em Lá maior e Fá sustenido menor. E aí depois, Fá sustenido, Dó sustenido. E aqui que faz a parte completa, com as duas mãos. O Menino Nos Nasceu, você vai usar Fá sustenido menor, Dó sustenido menor. Dó sustenido menor, Dó sustenido menor, E maior, depois E maior, com baixo em Gó sustenido. Na parte que abre os céus e vem ao terreno, vai ser Dó sustenido, Lá e Si. Aí todos cantam santo. Você vai tocar Lá maior. Dó sustenido maior. Depois, Fá sustenido, Menó, Dó sustenido, Menó e Mi. Lá maior, Fá sustenido, Menó, Dó sustenido, Menó e Mi. Essa também é a base do Sol Aí na parte que fica Santo, santo Volto a fazer a introdução Que eu ensinei com as duas mãos Ele repete várias vezes Nessa parte A ponte Que volta para Rei dos Reis Faz em Si Depois Si Bemol divino Lá maior E Si com baixo Em resto de nido Se você for usar Estiver usando strings Você pode fazer Um arranjinho assim Com a mão esquerda Você vai usar Si Si bemol Lá Sol E aqui você vai fazer Está parecendo duas notas Para vocês Porque eu estou usando Um strings com dual Então eu coloquei Como uma oitava a mais Então você ouve dois sons E está visualizando também Dois sons aí No midículos É porque É um strings dual Mas se você não tiver Um som assim Você pode usar O strings normal mesmo Na parte do Rei dos Reis Segura Em Dó sustenido menor Depois você vai voltar No Todos Cantam Santo E na parte do Todos Cantam Santo Você pode voltar Para o piano de novo Você vai tocar A Fó sustenido menor Dó sustenido menor E Mi Isso duas vezes Na segunda vez Você vai entrar com Com Si bemol Diminuto Que é essa nota Que está aparecendo Para você Si bemol É Ré bemol E Mi Depois Lá Maior Mi com baixo Em Sol sustenido Fó sustenido menor Mi maior E Si com baixo Em Ré sustenido E cai No Dó sustenido menor Fazendo já Você cai aqui Mas na verdade Você já vai fazer De novo Aquela parte da introdução Só uma vez Porque na segunda vez Você vai usar Um som de sintetizador Segurando aqui No Dó sustenido Toda a parte Do Rei dos Reis Senhor dos Senhores Depois Volta Mais uma vez Todos Cantam Santo Conforme eu Demonstrei E por fim Faz mais uma vez A introdução Agora só com a mão Só com a mão direita Duas vezes E termina a música Espero ter ajudado Se tiver alguma dúvida Poste aí nos comentários Até a próxima videoaula Todos cantam Santo Santo, Santo E todos cantam Santo Santo, Santo E todos cantam Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo